E aí, amigos! Aqui quem fala é o GoodNotch trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no GoodNotchTV. E hoje estou aqui pela primeira vez em Hero Power Tycoon para conferir com vocês. Vamos nessa, então? Bora dar play e vamos ver quais heróis estão disponíveis. Thor, Capitão América e o Batman. Olha, eu acho que eu vou aqui, galera, de Thor. Vamos escolher aqui. Dá pra escolher qualquer um, na verdade, né? Eu vou de... Cara, o Batman também é muito preparado, né? Eu vou de Batman. Eu ia de Thor, mas o Batman é mais preparado. Tem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha está longe de casa aqui, ó. Vamos tirar essa música aqui porque a gente é o Batman e o Batman é sério demais pra ficar com musiquinha, né? Bom, vamos ver. Pega aqui já o dinheiro. Pelo que eu estou ouvindo ali, o cara já está soltando teia de aranha. Vou comprar um dropper aqui pra ficar fazendo dinheiro. Você quer brigar, né? Vamos ver, amigo. Você acha que eu já não tinha... Que isso? Eu só caí porque veio o Flash. Olha só, o Flash vai embora. Tá, tudo bem. Não tem problema, não. Você vai ficar tranquilo, Flash, que daqui a pouco eu vou ficar forte também. Ó. Rapidinho, ó. Vai segurando o E aqui. Clica, clica, clica. Tem que clicar e segurar o E. Não tem jeito. Não pode só apertar. Aí, ó. Boa. 255. Aí já compra mais um dropper. Tá, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Carpete? Não, vou comprar carpete, não. Eu preciso agora de 700 pra poder fazer o drop de 700. Aí, aqui nós temos essa dropper. Coisa de Bobux. Dá pra pular duas vezes. Tá, dá pra comprar parede, que é 350. Mas eu vou juntar dinheiro pra comprar mais um dropper. Começar a ficar rico. E aí, é só alegria, ó. Vamos pegar aqui. É, não tenho nada ainda. Tenho giro. Tenho giro de graça. Vamos lá. Dinheiro. Cara, o cara é muito... Ele prevê o futuro. Ó, 10 mil, galera. Meu Deus. Vamos comprar aqui paredes. Caramba, essas paredes aqui... Tá. Mas vai ter que ser o jeito, né? Comprar porta de laser. E a Capitão América, tudo bem? Vamos ver se o Capitão... Cara, eu pensei que ele era... Mas ele é amigo. Ele falou aí, God. Ele falou... Ele falou... Vamos pular, vamos pular. Eu enchei no Capitão América. Mas o Capitão América é muito bom. Não pode sair dando porrada o Capitão América. Vou comprar aqui. Comprar as luzes. Já tá bem claro, né? Meu Deus. Tá estourando agora. Gearpad. Um. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Agora... Ah, dinheiro. Ah, dinheiro. Dinheiro. Dinheiro não é problema, né? Deixa eu comprar... Por que eu tenho árvore dentro do meu taico? Batearangue. Vamos ver. Tem alguém tentando invadir minha fábrica aqui, ó. Toma. Explosive. Tapaula, mano. Toma. Vem. Vem, então. Vai vir, vai vir. Ele tá querendo invadir, mano. Ele quer invadir a base do Batman. Que nível chegamos? O cara quer simplesmente... Vem cá. Aqui, ó. Ele quer muito invadir, galera. Pronto. Resolvido. Ó. Só esse primeiro ataque do Batman, que eu achei muito ruim. Porque, assim... O primeiro, não. O combate já vem, né? Olha lá. Só que... Isso daqui... É difícil acertar, ó. E olha que ele demora lá. Vou acertar aqui lá que tá parado, ó. Acertei. Ele não dá tanto dano, mas pelo menos... Eu ajudo alguma coisa. Vou pegar o presente. Conseguimos 1.000 de cash. Compra aqui as escadas. E vai começar o projetinho lá em cima agora. Tem que pagar? Vamos ver. É, meu amigo. Tá pensando que não tem que pagar, é? Tá achando que é de graça? Tá. Novo server. Like. New update. 5.000 likes. Bom. Carpet tropper. Vamos fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro. Fazendo dinheiro é sucesso, hein? Eu não tenho nenhum código pra compartilhar com vocês. Porque eu não pesquisei sobre. Eu sempre pesquiso pra já começar daquele jeito, né? Rápido. Mas dessa vez eu não pesquisei. Mas eu tô vendo assim que parece ser rápido, né? Vai ser bem rápido fazer esse taiko. Até então eu tô comprando os doppers aqui. Não tenho nada, né? Nunca joguei. Não tenho nada. Tem aqui os presentes pra pegar. Daqui a pouco já tem outro. Daqui 10 minutos já tem outro spin. No momento não tem. Aí você tem que pagar bobooks. Mas aqui, ó. Já tem aqui dinheiro pra comprar outro dropper. Compro o dropper aqui. Beleza. O próximo é 7. Então assim, os droppers é barato até de comprar. Ó. Consegui 2 mil de cash, tá? É, nesse daí. Eu dei mais sorte no spin. O spinzão me deu 10k de cash. E foi só eu falar. Dinheiro. O jogo já entendeu. Bom, vamos ver. Será que dá pra pegar dinheiro da galera? Isso daí é muito clássico, né? Não é todos que tem. Ó, vou na fábrica aqui do Capitão América. Ó, ele aqui, ó. É ele, galera. É, não dá pra... Eu ia tentar pegar aqui. Eu ia tentar fazer coisas que não podem. Listas. Ó, tem até recordes aqui também. Vamos ver. Storage. O que tem? Muita coisa. Aí tem aqui. Dinheiro. Quanto que custa o dinheiro? Vai. Se eu fosse comprar... 100k. 100 mil. 300 Robux. Se eu fosse comprar... É. Tipo assim. Só vale a pena daqui pra frente, né? Que aqui pelo menos você já consegue fazer um pouquinho da sua fábrica. Agora o resto aqui, ó. Ou então infinito logo, né? Mas eu acho que ele... Deixa eu ver. Produto. Ele não deve ser... Pra sempre, entendeu? Aí tem o Starter Pack. Que você tem um Auto Collect. Mais 10 mil de cash. Tem mais vida. E uma nova skill. Interessante. Isso daqui pelo menos você vai ter uma coisa exclusiva. Vamos lá. Vamos comprar mais um dropper. Porque agora eu já tenho dinheiro. Ai meu Deus. Escolpei o carpete. Tá. Eu já tô cheio de droppers. Gearpad. Vamos lá. Gear 4. Flash Bomb. Tô achando que essa... Essa fábrica do Batman, ó. Flash Bomb. Vamos ver. O que que vai acontecer? Só tá aqui ali. Se acontece alguma coisa eu não faço nem ideia. Eu vi aqui também que nós temos níveis. Nesses níveis aqui eu tô em Starter. Vamos testar essa Flash Bomb aqui. Cadê? Esse daqui tá saindo... Nossa, olha o tamanho desse prédio. O prédio é longo. O prédio é... O prédio é... Ih, tem boss. Pelo menos tem boss, né? O boss pelo menos... Nossa, pera aí. Parece que eu já gravei esse jogo aqui sim. Eu lembro dele. Eu lembro desse jogo aqui, galera. Eu acho que eu já devo ter gravado sim. Eu não me recordo. Ou já joguei... E não gravei. Mas eu lembro... Lembrei, pô. Não é primeira vez, não. Não, 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 não. Não é mesmo. Tá. Comprar o Gear 3 aqui. Eu só não joguei com o Batman antes, né? Ou é um jogo bem parecido. Porque eu lembro ali... Que tinha o Akasa, né? Esse é o nome dele, se eu não estiver enganado. Que ele é um dos boss. Mas aqui, como é de heróis... Não sei, né? Vamos pegar aqui, ó. Climate. Aqui ainda falta 7 minutos. Então... Tem que esperar mais. Eu não vou comprar árvores. Eu quero comprar droppers. Nem caixas. E nem paredes. Olha lá, ó. Aerial Assault. O que aconteceu? Era pra vir um... Um ataque aéreo, não? Não. Que isso? Então, toma. Olha lá, o Capitão América apareceu. Bora. Calma. Batarangue. Ele já tá com pouca vida, já. Ó, vou tacar o Flashpang ali no meio. Aerial Assault. Esse Aerial Assault eu não entendi muito bem se vai vir um... Um ataque do céu. Mas até então, assim, não parece nada muito. Nossa. Incrível. Olha lá, o Manda ali. Aerial Assault. Ah, ele só tá mandando uma Cabalhota, né? Ele é o ataque do bicho piruleta. Ó, Explosive Batarangue. É o único que eu gostei até então. Só que eu tô errando também. É difícil, né? Não é fácil jogar com isso aqui, não. Olha lá, ó. Tá aqui uma Flashbang ali. Tá aqui, aqui. Tô errando tudo, ó. Flashbomb. Vamos deixar o Capitão América sem ver nada. É, apesar que tá bem Batman mesmo, né? É uma coisa assim, mais de... Usar os Batarangues. Então tá bom, né? Cabalhotinha. Eu sei que ele vai dar muito dinheiro se eliminar ele. Ó, tô errando tudo, ó. Tô usando aqui o Shift Lock. Mas de qualquer jeito tô errando tudo. E aí, Gabriel? O Gabriel tá paradinho ali, hein? O Gabriel tá quietinho, ó. Só na dele. Vamos ver quanto que dinheiro eu tenho aqui. Eu acho que eu escolho a pior fábrica. Mas é uma fábrica de super-heróis. É uma nova fábrica de super-heróis, né? Foi criado esse ano. Deixa eu comprar mais droppers aqui, porque a gente quer fazer dinheiro. Compra aqui paredes, porque as paredes depois já faz mais upgrades. Paredes, janelas, terceiro, luzes, escadas. Vou comprar essa caixa aqui também. Porque eu tô rico, né? Eu tô cheio de dinheiro. Fui pra nível 2 agora. Do nada ali apareceu um negócio pra comprar. Bullbooks do nada, assim, né? Collector. Ah, ok. Facilita muito a vida do jovem que está fazendo upgrades. E lá tá acontecendo a briga. Eu vou deixar lá. Depois eu vou aparecer pra roubar o dinheiro. Tá, agora 4 minutos pra pegar esse e 4 minutos pra pegar outro spin. Tem chance de você conseguir 50k. E tem aqui alguma coisa god, né? De godenote. Só que daí é 0.1%. Aí vai de vocês, né? Aí vai de sorte. Mas olha, até então, a fábrica do Batman aqui... É um negócio, assim, não muito preparado. Mas pelo menos é um tie-con muito rápido, ó. Tô fazendo um dinheiro rápido aqui, ó. E os droppers foram todos comprados, eu acho que, né? Não, anotei mais aqui, ó. Single dropper. Ó, vamos lá. É... Explosive. Deixa eu tacar daqui. Vamos ver se acerta. Eu sabia. Tem uma proteção pra você não ficar tacando na fábrica. E faz sentido, né? Senão ia ser muito fácil, assim. Single dropper. Dropper. Level up. Só tô comprando dropper, ó. Comprar o carpet. Gearpad. 25, 65 mil. Caixas e árvores. Ele quer? Ele quer que eu come. Não vou comprar isso, não. Vamos ver. É... Gear 6. E agora? Rock Combo, tá? Ai, galera. Sério, mano. Essa fábrica aqui chega... Dá vontade de chorar, mano. Essa fábrica aqui... Zero recomendações, tá? Vamos ver aqui, ó. Gear 5. Pega aqui. Smoke. O que que é isso aqui? Ah. Será que isso fica dando dano? Eu espero que sim. Porque se não, meu amigo... Vai ter criança chorando de colo, tá? Ó, vamos comprar aqui, ó. As paredes. Eu tô pisando toda hora ali. É, tá aparecendo esse... Negócio de Bulbux por isso. Ó, o Capitão América, ele tá com 400 de vídeo de HP ainda. Tá. Vamos lá. Eu acho que eu vou lá ajudar eles. Apesar que eu tô fazendo muito dinheiro, então eu tô fazendo um upgrade fácil. Tá, tô sem dinheiro. Ele vai querer recomendar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como que tá a situação. Vamos testar esses novos itens que eu encontrei aqui. Meu amigo. Realmente, parece que é coisa de fábrica de heróis mesmo, né? Ó lá. Ó, bomba de fumaça. Tá dando dano nele? Vamos ver. Tá, ele tá tossindo muito. Por isso que ele tá... Ó, esse daqui é o único que pra mim que vale a pena, ó. Ó, bomba de fumaça. Acertou o flash. Ele conseguiu pegar o flash na teia. Meu Deus, o que que aconteceu? Mano, o que que aconteceu? Presenciamos algo... Que isso? Ah, isso foi legal. Isso foi legal. Esquece que eu falei. Mano, só que o boss, galera... Não, mano. Não. Que isso, cara? Esse Homem-Aranha... Vou dar um chute nele, galera. Prestem atenção. Ele vai tomar uma bicuda, ó. Fica vendo, ó. Eu vou pegar, ó. Ó lá. Vem aqui. Ih, peguei o flash. Ó, isso eu achei legal. Isso eu achei legal, ó. Ah, parece que todos têm uma habilidade com... Com pelo menos uma animação. E a minha é essa, né? Nossa, tô com 240 mil já, galera. Nossa, é muito rápido terminar esse taico. É muito rápido. Porém, eu ainda não tenho... Um Morph, né? Cadê o Morph? Tá aqui, eu acho, né? Nossa, tem mais um andar. Agora que eu percebi. Que isso? Esse jogo é imparável. Quantos andares tem isso? Ó, eu acho que é isso mesmo. É quatro andares e acaba. Vamos pegar aqui mais um presente. 56 segundos. A gente vai com essa fábrica até o final. A gente vai zerar essa fábrica aqui. Porque eu quero saber o que tem até o final. Porque a curiosidade aqui tá absurda. Dropper. Dropper. Vai fazer mais dinheiro do que eu tô fazendo. Tá. Depois eu vou conseguir dar um spin. Se eu conseguir spin... Deixa eu ver. Três spins. Ou se eu conseguir esse God. Ia ser perfeito, cara. Esse God aqui ia ser incrível. Mas... Vamos ver, né? Vou contar com a sorte. A sorte aqui tem que ser monstruosa. 0.1% é... É muita coisa, né? É pouca coisa, na verdade. Bom, tem uma galera ali, ó. Se eu mirar... Daqui eu não pego, ó. A carinha tá dançando ali, ó. Que isso? Só mandou o Gabriel pra fábrica aqui, ó. Vamos ver, ó. Vou mandar lá. Vou acertar, galera. Ó. Ó a sincronia. Quase. Olha como dança. Olha. Olha. Olha como ele dança. É, tá cheio do que aí, velho? Tem que ser isso mesmo, ó. Só na dancinha, no passinho. Vamos dar spin. Não, peraí. Que isso? Calma. É pra eu ganhar outro já, hein? Cadê? Não, não... É. Fui tapeado. Simplesmente não ganhei o meu spin, galera. Que taico sensacional, né? Iludindo o jogador. Pode ir. Agora eu preciso de 40 mil. Porque o último ali é 140 mil. Ó, já consegui. Boa. E eu acho que vai ter outro dropper. É. Tô nível 6 agora. Cara, eu tô triste que eu queria mais spin. E ele não me deu mais spin. Esse jogo, não sei se ele é novo. Eu simplesmente encontrei ele. Na recomendação de Tycons. Resolvi gravar. Porque eu queria mais, assim, mostrar uma nova fábrica de heróis. Porque fábrica de heróis foi algo extremamente clássico no canal antigamente, né? Poucos lembram. Mas os que lembram, lembram. E quem não lembra, lembra depois que eu falo que lembra. Ó, o Morph custa 100k, galera. Porém, tem uma habilidade que custa... As duas habilidades custam 200 mil as duas juts. Eu acho que agora eu ganhei. Ganhei. Aí, ó. Pelo menos... Não bugou. Calma, calma. Skill? O que que eu ganhei? Eu acho que eu ganhei um 5k, né? Eu acho que foi o 5k. Porque eu não ganhei nenhuma skill. E eu ia ganhar isso aqui, ó. Essa bomba. Sei lá. Eu tenho certeza que a skill eu não ganhei. Mas, ó. Vamos lá. Vamos comprar aqui as duas últimas habilidades. Que tem que ser as melhores, né? Stealth Mode. Fica... Ó. Invisível perfeito. Gostei. Batman Beatdown. O que que será que esse Beatdown faz, galera? Vamos lá. Batman Beatdown. Vamos ver. Tá preula, mano. Que isso? Nossa, pegaram. Ô, Flash. Vem cá, Flash. Você é potente, né? Toma. Um chute na... Só o chute na bundinha. É? Me peguem aí, então. Tô invisível. Tô invisível. Aí. Ah, eu gostei. Agora eu tô gostando. As últimas habilidades dele é muito legal. Uma delas fica invisível e o outro dá um monte de porrada na barriga da pessoa. Então, o negócio aqui é bom. É bom demais. Deixa eu comprar mais dropper. Eu vou encerrar essa fábrica aqui hoje. Último dropper. 220 mil. Não sei se é o último. Porque tem espaço pra mais um, depois outro aqui. Mas eu acho que deve ser isso, ó. Comprar esses dois logo aqui. Eu tenho que comprar um Morph, né? Nós avaliamos os Tycons com o quê? O Morph é algo que tem que ser muito avaliado nos... Por quê, né? A gente tá falando de... Eita, preula. Eita, preula. Que eu sou... Ó. Nem o Batman escapa da carequice dentro da... Da máscara. Nem ele. Cara, que isso, mano. Parece que eu tô com todas as habilidades certinhas agora, ó. Stealth Mode. Aí eu chego aqui, ó. Ó. Olha lá. Ô, isso foi legal, hein? Isso foi legal pra caramba. Hã? Que isso? Ah, é? Você é o Flash? Então toma, Flash. Vem aqui. Tomou ele um chute de novo. Que isso, mano? Ô, a habilidade do Flash é incrível, hein? Rapaz, que bonito. Simplesmente pegou ali. Você viu? Me deu ali o ataquezão. Ainda fez uma pose. Tem mais coisa pra pegar? Daqui 54 segundos. Vamos comprar o último. Agora foi o último dropper. Vamos pegar aqui de novo. Perfeito. Agora eu sou o Batman de novo. Mas essa combinação do Stealth Mode com o Batman Beats Down é uma combinação bacana e dá um dano absurdo também. Então, assim, nada reclamar mais. No início eu tinha um pouquinho assim pra reclamar, né? Só pra... Né? Até então eu não tava vendo muito resultado, mas... Vocês viram, ó. Ó. Pelo que eu entendi. Em 20 minutos você termina essa fábrica. 20 minutos, galera. É o tempo que você precisa pra terminar essa fábrica aqui. Isso é bom. Porque pelo menos você não fica numa fábrica eternamente, né? Jogando nela. Mas eu acho que talvez o mais legal deve ser o do Flash. Eu não sei ao certo aqui quantos tem. Eu vi também que... Será que tem Rebirth? É, tem Rebirth, ó. Tá zero aqui, ó. Eu acho que aparece depois que a gente termina a fábrica. Aqui em cima, talvez, né? Falta quanto agora? Falta 175 mil. Todos os droppers foram comprados. Eu tô fazendo muito dinheiro. Muito dinheiro, ó. Toda vez que pisca ali, ó. É 5, 6 mil. Mas eu acho que eu tô ganhando em torno de... É. Tô ganhando uns 6 mil, galera. Aparentemente. Tô ganhando 6 mil. Mas é muito rápido. É a cada segundo? Eu acho que deve ser, ó. Janelas, vamos ver, ó. Ó. É um pouquinho menos que 1 segundo ainda, eu acho. Ou é a cada 1 segundo eu tô ganhando 6 mil. Então é muito dinheiro. Em 1 minuto você tem aí já uma boa grana. Já tem aí... Uns 180 mil já. Tá, eu preciso de 200 mil, jogo. Vai. Ajuda aí. Me dá 50. 50 mil já tá ótimo. Aí, ó. Janelas. E falta um telhado que precisa de 300 mil. Só que... O que eu vou fazer? Eu vou pra guerra. Eu vou pra batalha. Porque eu quero saber aqui... Quem é o poderoso? E isso daqui? Olha aí, galera. Consigo alguma coisa? Thunder Army. Olha só. Eu não tinha visto isso. Ô, louco, mano. Eu tô com a luva do Thanos aqui, ó. Vou fazer um teste aqui no... No Gabriel. Que isso, Gabriel? Pose de herói? Ó. Ó como luta. Que isso? Menino. Toma. Que isso? Tá... Tá muito bravo. Mas o Batman não tá aguentando nada, cara. Ó. Só por causa disso eu dou alguma coisa aqui, ó. Eu ganhei 20 mil de cash. E aqui? Eu perdi meu poder? Então, se você morre, você perde aquele poder surpresa, né? Mas é bacana. Se eu tivesse visto antes, no começo, assim, eu já teria pegado. Mas eu vejo essas coisas e eu penso que é coisa de Robux. Então, por isso que eu nem peguei. Ó. Tô com 400 mil. Cobro o telhado. Pega aqui o Morph. O problema é que o Morph, ele te teleporta lá pra baixo. Não tinha o porquê fazer isso, né? Eu não quero descer. Eu quero pegar o Morph e já ficar transformado. E já ir pra mais upgrades. Ó. Lights. E é isso. Terminei, ó. Eu posso dar Rebirth. Apareceu aqui, ó. Rebirthzão. Mas eu não vou dar Rebirth agora. Daqui a pouco, o que eu vou fazer? Agora eu vou ser o Batman. Eu terminei, então, em 22 minutos. Mas dá pra terminar em 20 minutos essa fábrica. Muito legal. Eu gostei. No começo eu não tava, assim, muito... Olha lá. Não tava muito familiarizado, ó. Porque, né? O Batman não tava apresentando coisas tão incríveis. Vem. Ó. Eu tomo um dano e já fico amarelo. Já fico amarelão. Mas esse daqui, galera, é o Hero Tycoon que eu queria mostrar pra vocês. Acabei descobrindo através de... Da própria recomendação do Roblox. E eu espero que tenham gostado. Eu acho que os outros heróis devem ter habilidades incríveis também. Mas o Batman, nas últimas habilidades, eu achei bem mais legal. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Essa daqui é mais uma fábrica. Mais um Tycoon pra vocês. E dessa vez do Batman. Eu sou o Batman. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Mais episódios de Roblox aqui no Godot TV. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima e... Falou!